Fim de semana Black. O ABC vai além e oferece três dias de ofertas incríveis. Sanduicheira ou liquidificador Fayette R$ 39,90. Alcatra embalada peça R$ 15,90 o quilo. Fim de semana Black é no ABC. Brama ou Estolatão 473ml R$ 2,59. Essa é de arrasar. Ganhe 40% de desconto na segunda caixa com 12. Nesta promoção a unidade sai a R$ 2,07. ABC. Dedicação e compromisso com você. Beba com moderação. Fim de semana Black.